Fala galera, Martina, é beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste e vamos pra gente noves que hoje a gente vai começar a fazer a sala de cartão, né tropa? Fazer tudo, já comecei a atirar aqui tropa. Tem uma base ali do lado, aqui em frente do aeroporto na verdade, né? Provavelmente não vai vir alguém aqui pra trocar pvp, né tropa? Sei que tem uma base de um clã que fica ali na frente também, os caras é bom em pvp para caramba e muito formador também, né tropa? Porque se eu não me engano fomos os primeiros a pegar a UZ e pegar a fama dessas coisas assim. Tem um outro clã também focado e também tava fazendo até helicóptero ali que já fizeram o tanque, fizeram o L e pegaram meio monte de coisa já, galera. Então o clã tá bem focado e vai ser um dos clãs a ser raidado, né? Pelo Alpha, né? Porque já sabe, né, Martina, que se o Alpha vier um clã muito focado no começo, pode ter certeza que ele vai tomar o famoso bem. No caso eu quero raidar eles, galera, porque eles são gringos, tá? Então se não fosse gringo até que eu deixava pra lá, né? Eu até ajudava, né, galera? Se for um clã focado de PR que é dificilmente se encontrar hoje, eu ajudo, né, galera? É só achar uma dinamite, eu achar uma C4, alguma coisa que eles não tem ainda, roupa de estilo, essas coisas. Eu dou o luxo pra eles, né, então é pra eles aprenderem. Pra poder, eles ganharam o servidor aí de um, provavelmente, um outro clã de gringo, né, provavelmente. Eu já adi na sala de cartão aqui rapidinho, galera, ver se tem alguma coisa. Bom, nessa dúvida parece que não tem, né? Eu vou esperar aqui um pouco, galera, ver se reseta os cartões. Eu tinha vindo aqui antes, já tinha um tempo já, galera. Só que eu vim aqui pelado, né, dei liberação só pra ver qual que era as cores da sala de cartão. E aí tinha as coisas que nem, só que tinha um cara fazendo, galera, só que eu via o cartão ali dentro. Então, provavelmente, daqui a pouco já vai resetar. Vou esperar aqui um pouquinho. Vou ficar cuidando também, como eu atirei ali fora, tem umas bases que ficam ali na frente do aeroporto. Então, provavelmente, daqui a pouco aparece alguém aí também. Vamos ver se eu consigo pegar o luxo de alguém aqui. Lembrando também, galera, pra quem não for inscrito no canal, tá? Já se inscreve, ó. Tem um cara aqui no repórter, tá com 52 horas só. Não sei não, viu? Tá, quando eu mandei convite, ele tá recebendo convite. Então, aí tá online e tá aqui no mesmo servidor. Já já ele aparece aqui. Se for hack, deve estar dando alguma coisa, né, galera? Ô, boot desgramado. Esqueci do boot, troca. Não, mas eu esqueci literalmente, galera. Pra mim, esse boot, ele ficava mais pra frente aqui, ó. Ó, os Platinho perguntando pelo Alpha aí. Platinho! Ah, o Platinho tava falando na rodada de guerra ali, ó. É o que tá aqui. Eu acho, né? Ele matou algumas vezes. Platinho! Já morreu algumas vezes aí, Platinho, ó. Coitado do Platinho fica falando. Ah, o Alpha, você é muito bom de PvP. E não é, tropa. É porque é muita sorte de questão de lag, tropa. Olha aí pra vocês verem, ó. Esse jeito aí, galera, que tá lagando, é quando eu geralmente tô trocando PvP com o Platinho, ó. E os coitados do Platinho fica lagando, tropa. Desse jeito aí, ó. Ele fica, às vezes, ele vai pular e fica parado no ar. Se eu quiser, se eu for meio rápido, galera, é que um dia eu vou começar a matar o Platinho até de M4 aí no ar de facão, tropa. Por quê? E os caras vão pular e ficam travados. Ó, o Platinho atirando em mim aqui. Já atirando? Olha ali, ó. Já te vi, Platinho, ó. Ih, teve a chance de me matar, Platinho. Teve a chance, teve a chance. Olha isso, meu Deus do céu. Acerta o dia, Platinho. Agora eu desci. Agora você vai tomar o Alpha, M4 também. Liberada, liberada, meu Deus do céu. Acerta o Alpha, M4, 17, 17, 17. Juve, 17, meu Deus do céu. Recarrega, quem recarregar primeiro ganha, meu Deus do céu. Liberada, eu tomou 25, tomou 25 nas testas. 12 mais 17 morreu igual bosta. Platinho é respeitado, meu Deus do céu. Vamos ver o Zé Costinha. Acelera. Mas cadê o cara? Ah, filha da mãe também, filha. Liberada, 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 tomou 20. Ah, já era, meu Deus do céu. Filha da mãe, essa famosa é muita pelona, galera. Ave Maria. Não, galera, eu voltei aqui no aeroporto com a SMGzinha. Vê se eu conseguia pegar o cara de volta. E o cara não tá por aqui, não, galera. Sumiu na braqueada. Mas a minha base também fica... Não fica muito longe daqui, galera. Ah, aqui, o cara aqui, ó. É ele, tropa, é ele. Ah, a base dele é por aqui, galera. Ah, mas já vai tomar o famoso. Mas vai mesmo. É ele mesmo, ó. É ele, não sei o que lá. Esse é um dos planos focados que eu falei, galera. Foi um dos primeiros a achar Uzi e famas. É mesmo. Ah, agora não consigo pegar mais não, já era. Bom. Daqui a pouco eu acabo encontrando ele por aí, galera. Quero muito pegar uma fama, só. Eu fui lá na 3DZ comprar famas. E já liberou a fama lá pra comprar. Só que toda vez que eu chegar, tem 50 nem que eu comprar famas. Vai, então, cadinha aqui, ó. Latina, acordou na praia, Platinovski. É isso que dá, ó. Upou a base todinho pela lateral e deixou a parte de cima sem upar, né? Mas não dá pra pegar ele aqui? Ah, tia. Ah, tia. Aqui dá. Tem nada na mochila, coitado. Bom, alguém já deve ter visto ele também, né? Eu não entendi o que ele fez aqui, não. Quem que raidou essa base dele? Não, isso aqui tava tudo de ferro, galera. Acho que alguém raidou base de ferro na bomba óleo. Sem bomba óleo. Isso aí que é bom, galera. Jogar em clan, em clan focado, ó. Os bases aí de ferro aí já era. Vai tudo pro pau. Vai tudo raidado no início do servidor, tropa. E eu solo raid base de steel, galera, na bomba óleo. Gasta vez aí com a 100, 600 bomba óleo, mas eu raid. Dependendo se a base, se eu ver que tem muito loot. Se eu ver que a base tem loot e eu ver que é alguém que eu não gosto, que eu quero tirar do servidor, quero raidar mesmo, tô com raiva do cara. E o raid e steel na bomba óleo, tropa. Gasta aqui 600, 650 bomba óleo, mas eu raid. Já fiz isso duas vezes. Isso é, né, Fast Noves? Quem não serve o Blob é o Fúria, né? Principalmente o Fúria que é o mais fácil, né? Se dá um porradão aí na pedra de sulfuro, já era. Já tá com 600 sulfuro na mochila. Nosso cara trocando tiro aqui, mas não apareceu mais nada. Deve ter matado, já sumiu na brafiada também. E se vai pulando igual a gazeta pra não fazer barulho, né? Os passinhos mostram igual, né, tropa? Só não faz barulho. Por bem, você mostrar os passinhos e mostrar também, fazer barulho e mostrar os passos. Os caras vão saber exatamente onde vai dar a contrairagem em você, né? Mas se você vai pulando igual a gazela assim, não sei nem se gazela pula. Mas enfim, se você vai pulando igual a gazela assim, o cara vê o passinho, só que ele não sabe onde você tá, né? De que lado. Ah, os caras não estão aqui mais não, galera. Se for dono da base aqui, já saiu daqui, né? Vamos ver se eu pego um combustível aqui. Ó, estão as bases ali na frente, ó. Vou dar uma olhadinha nela também. Provavelmente já foi raidada, né? Essa aqui de frente, que tava de ferro, foi raidada, então provavelmente as outras também já fez... Já vai ser raidada também. Ainda mais que ali é tudo pequeno, ó. Vou pegar os paninhos aqui, beleza? Vou dar uma olhadinha nessa base ali, galera. Aí, galera. Essas coisas que são estratégias, galera. É muito... Não é muito boa, não é, viu, Pratinosa? Não tem gente que fala, nossa, esse muro do leste é muito bom pra você colocar em volta da base. E, na verdade, não é, não, Pratinosa. Se você upar isso aí, pra você upar cada parede, essa aí, Pratinosa, cada muro desse, se eu não me engano, é 2k de ferro. Steel, então, nem se fala. Ó, isso que é uma base trap, quer ver, ó. Tem spin bem aqui, né? Com certeza. Eu vou pular aqui só pra vocês verem, ó. Ó, sabia? Deixa a porta... Duas portas abertas ali, o cara vai correndo pra dentro, aí o cara, na hora de voltar, ele tem que ficar pulando. Aquele pular já morre no spin. Dois caras com nome parecido. E como eu tava falando pra você, galera, esses muros que tem aqui no leste, ele não compensa usar, por quê? Porque você gasta muito luz pra você upar o muro, e pra você raidar não é muita diferença de bomba, tá? Então não compensa você colocar isso em volta da base. Não compensa mesmo. Você gasta 2k de ferro pra upar, e você vai gastar coisa de duas ou três dinamites a mais, só de diferença na hora do raid. Aqui também já foi raidar. Rapaz, mas tem uns caras que tá raidando em geral mesmo, Tropa, olha isso. Eu já vou lá na... Eu já tenho que achar logo esse refinador Titã, Tropa, senão já já é eu que tomo o famoso. Muerto, é o nome do Platinovski. Deve ser gringo, safado. Platinovski, já vai tomar o famoso, Platinovski. Vamos lá no aeroporto de novo, galera. Aí, galera, eu voltei aqui no aeroporto, vou triturar umas coisas, e olha só o Platinovski. Oi, vai que libera a liberação na corte, se não tomou chute, vem se que na testa. Platino, respeitou, foi bem. Ih, morreu com a bosta. Platino, me dá o loot, vai. Me dá esse loot, Platino. Meu Deus, eu mais SMG, não sei nem o que fazer com tanto SMG. Nisso, eu acabei de matar um outro carinha ali atrás também. Ih, a roupa dele tava tudo quebrando já, ó. Triturar os negócios, pô, eu volto pra buscar o... As máscaras, pelo menos. Ó, galera, eu mandei uma mensagem na rodada de guerra, eu ia triturar as duas SMG aqui que tá sobrando. Eu vou deixar aqui um triturador, mas não vou triturar não, galera. Vamos esconder ali rapidinho. Vou ver quem vai vir buscar ela, ó. Ah, tem dois carinhas no repórter, mas acho que são os caras da base da frente, né? Um foi o que eu acabei de matar. Olha lá, galera, os caras acabam de chegar aqui já, ó. E vieram mesmo buscar as armas, ó. Platino! Pra quem não tem arma, né, galera? Os caras vêm no 12 pra pegar arma, né? Bom, agora vou colocar meu carro no chão. Esse bug aí do carro ficar rosa, não sei por que é isso. Poxa, podia ficar preto, vermelho, mas rosa? Tinha que ser rosa, Platino. Pelo amor de Deus. Nada contra rosa, né, mas... Platino, tu é, Platinovski? Acelera bem. Vou botar uma base na fengla, vou ver se é a base daquele cara lá. O LD, não sei o que, ele me matou no começo lá. Olha, Platino. Ixi, não tem nada não, Platinovski, tá pelado? Vem aqui, Pinóquio. Hum, tá pelado, né? Tá pelado, né, Platinovski? Tô sabendo. Pega aqui uma arma pra você, ó. Munição, munição. Máscara pra você ir lá no aeroporto. Pega aqui, Platinovski. Vem, 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 vem. Rápido. Tá mentindo, tá pelado, né, Platinovski? Pinóquio. Olha o tamanho do nariz dele. Tá aqui. Sente o cheiro de longe, Platinovski, os narizes desse tamanho. O nariz é grande, troca. Eu, Deus do céu, eu ficar preso dentro do elevador de alguém e fazer aquele negócio, já era. Ninguém sente o cheiro, porque eu sinto o cheiro tudo sozinho, tão grande que é meu nariz. Aqui. Olha o narizão, Platinovski, você mente muito pra cima. É, galera, os carros estão aqui. Aqui é a base deles mesmo, ó. Só que por dentro eu acho que vai estar de ferro. Eu não consigo nem chegar perto. Eu vou ver se eles estão de uso ou de fome. Se for uso ou fome, eu vou até perder meu carro. Não tem nem o que fazer, não. Ele tá sozinho. Vai pra aqui, liberado, liberado, embutuou. Oi, com o motifismo, meu Deus do céu, socorro. Ah, entra do carro, ó. Acelera, velho. Filha da mãe, desce do carro. Ah, aqui no meu combustível. Platinovski, gramado. Olha, galera, os carros estão me matando dentro do carro com bastão, olha. E batendo pro outro lado, contrário. Olha isso. Ah, não entendi essa, não. É eles mesmo, galera. Olha, aqui é a base deles. Ah, mas vai tomar o famoso. Bom, galera, já voltando aqui pra base, né, dele, liberação. Na verdade, os caras quebraram meu carro lá já. A base boost aqui do lado do meu Jarvan, galera. E aqui se for realmente a base boost, né, já recuperei meu loot. É, base boost, né, galera. Já recuperei meu loot, ó. Tomara que esteja 200 Steel, né? Ah, merda. Bom, tem combustível em peça, pelo menos, né? Eu queria o Steel, galera, pra fazer outro carro. Bom, galera, amanhã continua o vídeo. Valeu! Tchau, tchau.